Na cidade de Matias Lobato, no perímetro urbano da BR-116, a Polícia Militar abordou um carro de passeio de cor cinza, que era conduzido por um homem de 27 anos. Durante a abordagem, foram encontradas dentro do veículo sete barras de maconha e uma bucha pequena da mesma substância, uma balança, duas máquinas de cartão, cinco rolos de plástico utilizado para embalar entorpecentes, quatro câmeras, um aparelho contendo dados dessas câmeras, um monitor, cerca de R$ 68,00 e uma nota de um dólar. Os suspeitos e os materiais foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.